E eu tenho muita tristeza no que eu vou falar para o senhor agora, até porque eu tenho um pai militar, o senhor está com a farda da gloriosa, glorioso exército brasileiro, o senhor é mais velho do que eu, o que eu, por minha natureza, minha educação e minha religião, devo e sempre vou lhe respeitar, mas por onde eu tenho passado e utilizado a minha primeira prerrogativa enquanto parlamentar é lembrando a todos que hoje somos governados por um ladrão, que isso aí ninguém tu dúvida, né? Pode falar a porcaria que quiser. Ladrão é ladrão. E cito o senhor e agora coloco as forças armadas de lado, porque as pessoas são uma coisa e as forças são outras. E chamado o senhor, falo por vergonha nos seus olhos, sou homem como o senhor, sou pai como o senhor, sou brasileiro como o senhor e amo as forças armadas como o senhor. De covarde. E vou lhe explicar o porquê. Coloca o meu vídeo, por favor. Quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los e foram dormir. O exército nos entregou, não sei para onde eles estão indo. Exatamente assim. Presidente, boa noite. Aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. São criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, ninguém tem dúvida disso. Estamos todos indignados. Serão presos. General Dutra, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo. Estamos todos indignados e iguais. Serão presos. Presidente, boa noite. Aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, ninguém tem dúvida disso. Estamos todos indignados. Serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. O senhor tem coragem agora de chamar essas pessoas que clamavam por vocês, clamavam por justiça, de criminosos, general? Houve os atos do dia 8. As pessoas, algumas delas, retornaram para a praça. Houve uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. O Exército, nessa ordem, recebeu a incumbência de auxiliar as forças de segurança pública na desmontagem, na desocupação, desmontagem, prisão em flagrante das pessoas e condução por parte da Secretaria de Segurança Pública para a triagem. Ontem, houve na Câmara dos Deputados uma audiência pública e um dos advogados mencionou. Ele foi levado para a triagem. Os ônibus foram levados para a triagem. Eu quero repetir para o senhor. O senhor é um covarde. E o senhor presta continência para comunista. E o senhor hoje serve um ladrão. E o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos. Não o fez para deixar depois Flávio Dino. Como vocês não desmobilizaram. Mas depois que virou governo, para adular esse governo de ladrão, de desgraçados, que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo, o senhor encaminha senhoras, senhores, famílias e crianças para serem presos e agora terem pena, general, covarde. Senador, 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 eu vou lhe interromper. E é a segunda vez que o senhor ofende aqui o depoente. Isso não é razoável. Eu vou pedir para que a taquigrafia retire essas ofensas do texto.